De volta aqui com mais um vídeo, aproveitando aí os testes com o Nintendo 64, vou colocar lado a lado aí o Gloopen 64 contra o Mupen 64. O Gloopen que eu usei aí nos testes roda melhor, mas tem alguns jogos que ele não roda, ele trava, às vezes não inicia ou trava. Então, como eu fiz os testes com o Mupen, descobri que alguns desses jogos rodam nele. Então, se você se deparar com algum problema, nunca se desespere. Procure as suas opções de emuladores que têm disponíveis, não só aqui para o Nintendo 64, como para os outros sistemas, os consoles e arcades. A gente tem, na grande maioria das vezes, mais de uma possibilidade, mais de uma opção para você estar usando para ver se funciona ou não aquele jogo que você quer tanto jogar. Vamos aí aos testes. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.